Eu vejo, antes de mais, a transformação digital como uma coisa perfeitamente normal, não é? Perfeitamente normal. Não vejo nada de extraordinário nesse processo. Aconteceu o mesmo com a revolução industrial, não é? Aconteceu o mesmo com a automatização, com a industrialização. Neste momento, este processo que nós estamos a viver acaba por ser uma sequência normal daquilo que tem sido a evolução. Obviamente que, creio que o impacto é maior nesta altura, porque há muito mais informação, há muito mais buzz, há muito mais eco em termos daquilo que são as redes sociais. Ou seja, nós percebemos de uma forma muito mais clara aquilo que é o impacto que isto pode trazer na vida das pessoas. Claro que, como sociólogo, e se me perguntas as coisas dessa maneira, o nosso mundo vai ficar todo mais pequeno. E isso é que eu acho. Eu acho que, enquanto todos os outros movimentos contribuíram para que o nosso mundo ficasse maior, acredito que esta transformação vai fazer com que o nosso mundo fique mais pequeno. O que eu acredito é que isso vai fazer com que, provavelmente, estes grandes estados de nação, que são o Facebook, a Google, a Microsoft, comecem a tomar conta da própria legislação, porque eu acredito que isso vai acontecer. Acredito que o futuro é muito mais de marcas do que de países. E, nesse sentido, eu acredito que no futuro vai ter que haver uma regulação a esse sentido. Se tu pensares em algumas marcas, e não são só tecnológicas, são verdadeiros continentes. E acredito que os estados não têm poder, não têm capacidade, nem sequer têm pessoas preparadas para fazer esse acompanhamento. É perfeitamente normal. Ponto número 1. O mundo sempre esteve em risco. E os valores sempre estiveram em risco. Relativamente a esse ponto, o Mark Zuckerberg diz que ele faz tudo o que é legal. Agora, isso não significa que seja moral. E, portanto, ele assume esse ponto. E a verdade é que as empresas não vivem de moralidade. Vivem de legalidade. e a moralidade é uma coisa que não está legislada. Provavelmente, os governos vão ter que começar a legislar alguma moralidade. E já começa a haver movimentos nesse sentido. Tu vês que a questão da igualdade, da oportunidade em termos de género, de integração de diferentes pessoas e de culturas, isso já começa a estar legislado. E eu acredito que, muito em breve, isso vai ter que ser obrigatório. Não faz sentido continuar a haver discriminações em termos de oportunidades de trabalho. Em relação aos valores, os valores mudam. E, portanto, temos a noção que os valores mudam. E há um conjunto de filosofias e de crenças que se vão mudando. Eu acho que fica muito bem nós defendermos os valores. E faz sentido. E alguns, eu acho que são críticos. Porém, se nós olharmos para aquilo que são as diferenças culturais e de valores de há uns anos a esta data, ainda bem que os valores estão a mudar, ainda bem que os valores estão a mudar, porque senão ainda tínhamos aqui um conjunto de práticas que seriam socialmente aceitos por toda a gente. E toda a gente viveria bem com isso. Portanto, é bom que os valores mudem. Sim, eu acho que precisamos de repensar essa forma de pensar e das nossas crenças, porque, sem isso acontecer, nós não conseguimos integrar estas diferenças que existem no mundo. Eu, pessoalmente, acredito que o mundo acredita através da diferença. Podemos falar da dialética. E acho que isso é muito importante. E eu acho que todos nós, hoje, estamos a ser permanentemente dispostos a essa diferença. E quando nós temos diferenças, nós temos duas opções. Ou sofremos ou aprendemos. E eu acho que está numa altura de aprendermos e de olharmos para o mundo de uma maneira diferente. Se nós temos a internet, se nós temos formas de ter acesso a tudo, eu creio que isso também tem que ser uma oportunidade para fazer com que uma parte significativa das pessoas tenham uma vida melhor. Mas isto não significa que tenham que ter a nossa cultura. Eu acho que, e creio que nós, ocidentais, temos uma característica que a mim incomoda-me um pouco, que é continuamos a ser colonizadores. Colonizadores no sentido cultural. Temos que achar que todas as culturas, seja em África, seja na América do Sul, seja na Austrália, seja na China, têm que ter a nossa cultura. Não tem que ser assim. Há outras formas de cultura e nós temos que respeitar. Muitas vezes tribais, mas temos que respeitar isso. Não temos que impor, não temos que colonizar e exportar esta nossa forma de ser. Tu de antes comparavas-te com as miúdas ou com os rapazes da tua rua, no máximo do teu bairro e alguns da tua cidade. Hoje em dia não. Hoje em dia tu comparas-te, ou seja, a tua rua é o mundo inteiro, não é? Porque tu vês os miúdos e as tendências são globais. Tu tens todos estes fenómenos que existem, desde os Instagrams aos TikToks e os miúdos estão completamente ligados e, portanto, há aqui uma linguagem global. E, portanto, não faz sentido hoje em dia nós estarmos aqui a tentar fechar estas coisas porque, de facto, há aqui uma globalização, mesmo nos próprios costumes, não é? Por outro lado, e agora falando numa perspectiva mais pessoal, às vezes custa-me um pouco ver também esta extração quase cultural porque acho que a diferença é muito interessante e é muito interessante tu perceberes que há estas diferenças e acho que estamos a viver este momento de alguma extração cultural, mas que eu acabo por perceber e faz algum sentido porque tem a ver com a globalização, já não estamos sozinhos, estamos permanente conectados. Se pensarmos mesmo em trabalho, nós trabalhamos, eu trabalho com imensas pessoas na minha rede de contacto e faço projetos importantes com essas pessoas que eu não conheço, que eu não conheço fisicamente. Conhecemos-nos por e-mail, por videochamada e isto é o novo normal. Os miúdos hoje aprendem isto quando jogam todos online. Eu vejo lá em casa os meus filhos a jogarem com pessoas que estão em vários sítios do mundo e estão a falar com essas pessoas. Eu não fico muito preocupado com isso porque muitas vezes eu acredito que isso provavelmente é a forma que eles têm de aprender a trabalhar no futuro. mas há aqui uma nova religião que é global, emergente, que tem a ver com a defesa da natureza. Eu acho que isso é algo que todos nós já percebemos que é crítico e que tem que ser uma bandeira para todos nós. Até porque todos nós vivemos disto. O paradigma consumista que nós tivemos nos últimos 20 ou 30 anos é impossível. Nós não podemos continuar a comprar roupa todos os dias nova, não podemos estar a trocar de carro permanentemente, não podemos estar a trocar tudo permanentemente e acreditar que o planeta nos vai continuar a dar recursos. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Eu não falo muito política nem me interesso muito por política. Nunca tive esse interesse na vida. E acredito que os novos votos são... O novo voto é o consumo. E quando eu te digo no consumo é as marcas que tu consomes. E se são marcas sustentáveis, são marcas que promovem a igualdade de oportunidades, que pagam de uma maneira justa às pessoas, que poluem menos... Eu creio que essa é a grande preocupação. Porque acho que depois a política... A política é outra coisa. Eu não gosto de falar de política. A verdade é que o telurismo assenta bem, e por isso é que ele se mantém ao longo destes anos todos, mas assenta bem em várias esferas. Olha, assenta bem as empresas. Porquê? Porque a partir do momento em que tu tens um modelo que é igual para todas as empresas, as pessoas podem mudar tranquilamente da empresa A para a empresa B, para a empresa C, para a empresa D, que os comandos são sempre os mesmos. Ou seja, os QPIs são iguais e, portanto, acaba por ser fácil. Ou seja, como numa bicicleta, não é? Com o mesmo tipo de mudanças e é igual. Depois, para as FIIs também acaba por ser muito confortável, porque têm ali uma ascendência sobre as pessoas, podem exercer o poder sobre as pessoas. Para as pessoas, para algumas também é bom, porque acabam por sentir ali um determinado paternalismo da própria chefia, da própria organização. E por isso o sistema mantém-se desta maneira. No entanto, o que nós temos visto ultimamente é que esse processo, esse paternalismo neste momento está a ser posto em causa porque, um, as empresas já não podem continuar a suportar para a vida toda as pessoas como acontecia no passado, porque, como estávamos a falar há pouco, a mudança é muito rápida e, portanto, são precisos permanentemente novos elementos no sistema. E, por outro lado, eu creio que as pessoas, hoje em dia, já não anseiam esse modelo de um trabalho para a vida toda. Eu creio que as pessoas querem ter uma vida, vários trabalhos, várias experiências. Acredito que o status do trabalho é algo que mudou. Eu gosto sempre de dizer com isto, hoje em dia, provavelmente, a sociedade valoriza mais uma pessoa que vai de bicicleta para o trabalho do que num grande carrão alemão. Isto está a mudar e estas novas gerações começam a atrair-se por um tipo de trabalho diferente que privilegia a liberdade, que privilegia as pessoas terem tempo livre para fazerem aquilo que gostam e de fazerem trabalho ligado àquilo que elas acreditam. Portanto, o telurismo, eu provavelmente acredito que estará a dar o seu último fogo. Os nossos níveis de educação são muito baixos, muito baixos mesmo, baixíssimos. E acredito que nós, sem educação, não conseguimos nada. Sem educação não conseguimos nada. E eu sei, e isto não é uma crítica, mas sei que o povo português, os portugueses, valorizam muita coisa. Valorizam casas, carros, viagens, roupas, relógios, mas não valorizam muita educação. É uma coisa que, em Portugal, é um passo que nós ainda temos que dar. Eu vi ontem uma notícia e eu não consigo precisar, mas que 56% das pessoas têm... Eu não sei se é a escolaridade obrigatória, uma coisa desse género. E eu fiquei muito preocupante. Sem educação não há liberdade. E se nós olharmos para países, damos sempre este exemplo, os países do norte da Europa, à Noruega, à Finlândia, à Suécia, à Dinamarca, à própria Alemanha, são países com um nível de educação. João, tu falas com pessoas desses países e eles sabem a nossa história. Eles sabem coisas sobre os nossos artistas, sobre os nossos poetas, sobre os nossos pintores. Coisas que os portugueses não sabem. E, portanto, sem educação não se muda nada. Nós temos um pouco algo ainda enraizado, que provavelmente vem dessa cultura judaico-cristã que estavas a falar há pouco, que é... Nós acreditamos que alguém nos salva e que nos vai salvar. Pode ser o primeiro-ministro, pode ser o fantástico presidente que dá abraços a toda a gente. Eu não acredito nisso. E acredito que os países nórdicos também não acreditam nisso. Eu acredito em sequências de gerações de pessoas que têm uma linha de trabalho e que nos próximos 20, 30, 40 anos vão melhorar alguma coisa. Uma pessoa melhorar, eu não acredito. Isso é ditadura. Tu tens noutros países sistemas já muito diferentes. Tu vês, por exemplo, nos Estados Unidos. Vamos falar da América. Vamos falar na universidade. Tu vês que eles têm, nos primeiros anos, um conjunto de opções diferentes. E só no segundo ou terceiro ano é que depois escolhem a especialidade que eles querem. Aqui nós ainda testamos muito... Mas sabes uma coisa? Nós temos aqui ao lado de Espanha, que são nossos vizinhos, e nós somos muito resistentes à mudança. Portugal é um país muito resistente à mudança. Muito, muito, muito resistente à mudança. Eu digo-te isto com algum conhecimento de causa, porque eu tenho trabalhado de processo de mudança em vários países, na Europa, em África, na América do Sul, na América do Norte, e posso-te garantir que, pela minha experiência, nós somos resistentes. Ou seja, nós não somos um tipo de povo que são os early adopters. Não somos, não é? Há sempre aquele... Há uma característica que nós temos que está materializada no velho do restelo, que é ficamos sempre desconfiados. Hum, isso não vai correr bem. Isso não é bem assim. Ou seja, eu acho que isso nos impede de inovar. Depois, obviamente, temos alguns casos. Mas são exceções, são coisas que não são relevantes sequer se falarmos à escala mundial. É algo que também temos que trabalhar aqui internamente, que é esta vontade de mudar. Somos resistentes. E isso vê-se na escola, não é? O respeito pelo professor, o respeito pelo chefe, o respeito pelas autoridades, o respeito por tudo. E o respeito muitas vezes é medo. E fazendo esta ligação àquilo que eu estava a falar há pouco, quem tem educação, e quando eu falo de educação, estou a falar de educação académica, escolar, não tem medo. Quem tem educação não tem medo. Não tem medo da autoridade, não tem medo do professor, não tem medo do chefe, porque está disposto a discutir isso. E é por isso que eu digo que a falta de educação em Portugal é tão preocupante. E devia ser um... E não tem sido uma prioridade, não tem sido uma prioridade, porque interessa, obviamente, mesmo para as estruturas que estão feitas, interessa ter um povo menos educado. Nós estamos um bocadinho periféricos, comparados com o resto da Europa, não é? Nós olhamos para um país como a Suíça, por exemplo, que é um país que até é bastante rural, rural, mas é incrível a cultura que um agricultor suíço tem, não é? Não é que os nossos não tenham, mas aqui estamos a falar sempre de percentagens. Chama-se preguiça. Eu acho que é preguiça que é... Está feito, continua-se a usar, não se tem vontade de estabilizar. Sabes que nós não gostamos de instabilidade em Portugal e o status quo permanece. E se o secretário de Estado, o ministro ou o Ministério da Educação não mostre esta abertura, quem são os professores ou alguns professores para quererem mudar isto? Portanto, nós temos dificuldade em termos culturais, nós não somos exigentes uns com os outros. Portanto, isto devia fazer parte da sociedade, dos pais criarem um movimento que sejam movimentos que mudem estas coisas. Porque, João, a verdade é esta. Vamos pensar, e estamos a pensar especificamente na educação. Funciona. Ninguém se queixa. Continuamos a vender os livros. Continuamos a ter os professores. Podemos manter o mesmo computador. Dá 20 anos para usar aquilo. Não temos que fazer investimento. Mudar para quê? Portanto, eu creio que tem que haver estes movimentos internos, populares, de revolta, para mudar as coisas. A verdade é que nós não somos gregários. Nós, enquanto povo, não somos gregários. Não somos muito individualistas. Há muito aquela lógica de pá, eu já resolvi os meus problemas, agora resolvo os teus. Não temos muito esta lógica de sociedade, que também é uma coisa característica dos países mais periféricos. Mas temos medo. Falta-nos um propósito, enquanto povo. Por exemplo, os americanos têm um propósito, acho eu, enquanto povo, e há outros países. Os chineses estão neste momento altamente emergentes no mundo, também têm esse propósito. Os japoneses também o têm. Os ingleses, os alemães também o têm. Nós não temos. Nós somos muito... É o que eu estava a dizer. Pouco gregários. Somos muito individualistas. Somos muito... Não somos de grupo. Não somos... Olha, deixa-me só contar-te esta história. Eu há uns anos fiz um trabalho para o governo e, na altura, havia um secretário de Estado para as comunidades portuguesas que me contou uma história deliciosa. Ele disse que estava nos Estados Unidos e andava a visitar estas comunidades todas e os grupos que existem e disse, olha, senhor secretário de Estado, agora vamos ali a uma cidade onde existem duas comunidades portuguesas. e ele, ah, muito bem. Então, e quantos portugueses é que vivem lá? E ele disse, vivem dois. E, portanto, é um pouco assim que nós somos, não é? Devíamos encontrar essa nossa vocação. Nós temos coisas ótimas. Temos coisas ótimas. Algumas achamos que são mais ótimas do que verdadeiramente são. Por exemplo, como a comida. Isto é horrível o que eu estou a dizer agora. Mas a verdade é que nós achamos que temos uma comida ótima, mas somos nós que achamos. Tu perguntas a um sueco se ele gosta da nossa comida. Ele diz que gosta, mas ele prefere o arenque fumado. E aquilo é o prato preferido. E ele ou perguntas a uma norueguesa o que é que acha da nossa comida. Ah, sim, mas nós não ligamos muito à comida. Portanto, nós gostamos muito da nossa comida. E fazemos questão que os outros também gostem dessa comida. Isto para te responder à questão que... Ou seja, eu acho que essa visão tem que vir dessa sociedade civil, dessa vontade de fazer alguma coisa. Mas eu antes acredito que nós temos que nos juntar mais uns aos outros. Sermos mais gregários que não somos. Não podemos continuar a ignorarmos-nos e a pensarmos só em nós e a vermos pensarmos na sociedade. Nós somos pouco comunitários. O Covid e a crise veio acelerar. Ou seja, foi um acelerador. Foi um acelerador para tudo aquilo que estava estagnado há muito tempo e que precisava de ser repensado. Portanto, foi ali um shaker. E eu acho que isso é bom. Acho que isso é bom. É sério. Acho que isso é muito bom. Segunda questão. As empresas, eu creio que foram muito rápidas a responder à questão da pandemia e a organizarem a sua forma de trabalhar. Algumas, porque há outras empresas que já estavam a trabalhar neste modelo há muitos anos. Na questão do trabalho remoto. Portanto, nos Estados Unidos isso já acontece há muito tempo. No Japão também acontece. Aqui, em algumas empresas multinacionais isso também já acontece. Tem algumas empresas portuguesas. Portanto, acho que isso veio acelerar. E, portanto, quem não estava a trabalhar assim começou. A outra questão que tem a ver com as FIAS. O passo seguinte é que as FIAS vão ter que aprender a liderar desta nova maneira. E o aprender a liderar desta nova maneira é que vão ter que estar mais atentas aos resultados e à forma como as pessoas apresentam os seus resultados e menos a controlar as pessoas. Mas, bom, a verdade é que os chefes estavam muito habituados a olhar para o relógio de ponto, a passar nos corredores, a falarem com as pessoas, a ver o tempo que as pessoas vão fumar ou vão ao café, a valorizarem muitas vezes mais as pessoas que ficam até mais tarde, mas que se calhar estão a produzir menos. E eu creio que esta transformação vai dar às FIAS uma oportunidade extraordinária para reaprenderem a liderar. E reaprender a liderar tem a ver com, por um lado, estar mais atenta àquilo que são os resultados, mas, por outro lado, vão ter que lidar, relacionar-se com as pessoas de uma maneira diferente. Porquê? Porque não estão a ver as pessoas. As pessoas estão em casa. E as pessoas podem estar a ver Netflix ou gatinhos na internet e não estar a trabalhar. E isto significa que em termos de liderança, em termos de recrutamento, vamos ter um novo perfil de pessoa. E há aqui esperança para muitas pessoas que provavelmente não são tão extrovertidas e nós sabemos que as pessoas extrovertidas acabam por ter, muitas vezes no trabalho e em algumas funções, uma grande vantagem. e aqui isto não vai acontecer. Ou seja, há oportunidade também para outro tipo de pessoas fazerem o seu trabalho e terem resultados extraordinários. Eu acho que há aqui imensas oportunidades para toda a gente. O grande problema nestas coisas, e eu fico sempre preocupado quando ouço alguns discursos, é ver aquelas pessoas e empresas que estão preocupadas em que depois disto tudo temos que ir voltar a pôr outra vez os pinos da mesma maneira na pista de bowling. Não, os pinos não podem ficar da mesma maneira, têm que ficar de maneira diferente. A escola neste momento está formatada para não ensinar, mas formatar as crianças para que depois elas respeitem o chefe, respondam às perguntas certas que o chefe lhe faz e não a perguntas erradas e para depois integrarem o mercado de trabalho de uma maneira diferente. Felizmente que já começa a haver neste momento algumas opções como podia passar-te ou educação física que no passado eram coisas altamente desvalorizadas. A educação física é tão importante como a matemática, meu Deus. O que é que te serve tu teres um cérebro matemático extraordinário se não tens um corpo em condições para suportar? A música. A música é fundamental. É uma das sete inteligências do Gardner. É a música. Não é? Portanto, porquê? Porquê que começámos a ser tão cerebrais, tão económicos, tão financeiros? E a verdade é esta. Estavas a falar que devia haver um sindicato para os alunos. Mas não te preocupes que existem outros movimentos mais fortes. Tu perguntas hoje aos miúdos o que é que eles querem. E hoje os miúdos há funções que no passado pá, era um... pá, toda a gente gostava de ter uma função dessas. Eu não vou dizer nenhuma que é para não me lindrar ninguém, mas que os nossos pais gostariam que fôssemos. Não estou a falar de médico, estou a falar de outras. Comédia que ainda continua a ser bastante valorizada e importante. E vai ser. Mas outras, que hoje em dia os miúdos preferem estar a ser recepcionistas num hostel do que terem essas funções. Portanto, aqui a escala de valores do trabalho mudou imenso. E hoje tu perguntas aos miúdos o que é que eles querem ser e eles dizem que querem ser youtubers. E o youtuber provavelmente vai ser o professor do futuro. E provavelmente os professores deviam começar a pensar em também agir como youtubers. Porquê? eu pelo facto de ser um tipo colorido bem disposto em ter adereços tira-me a credibilidade? E se ele quer ser bombeiro? E se ele quer ser guarda florestal? E se ele quer limpar as ruas? Sabes que houve também com esta sociedade capitalista e este modelo que nos foi sendo imposto alguma desvalorização de algumas funções. Um tipo que limpa as ruas é um tipo que tem muita importância na sociedade. E eu acho que a sociedade ficou um bocadinho voltando à sociedade americana. Tu na sociedade americana devês muito a questão dos papéis. E há o médico e há o treinador e há o cozinheiro e há o professor e há o tipo que limpa as ruas. E são os bombeiros. Eu lembro-me uma vez na ponte de Brooklyn no fim do ano passaram um conjunto de bombeiros que iam-se preparar provavelmente para o fim do ano e à medida que eles passavam as pessoas batiam-lhes palmas. E eu achei aquilo extraordinário. Extraordinário. E fazem a mesma coisa com os polícias e fazem a mesma coisa. Nós não temos esta cultura e acho que era uma coisa boa para desenvolvermos esta cultura de apreciar os bombeiros os polícias os professores os guardas florestais os tipos que nos limpam as ruas e que nos levam o lixo fora da nossa rua todos os dias o tipo que nos serve as refeições o tipo da mota do Uber que nos vai a casa levar a comida falta-nos isto ainda e eu acho que voltando até a esse aspecto que estavas a falar há bocadinho falta-nos isto de nos apreciarmos mais uns aos outros e de nos depreciarmos nós somos algo depreciativos e isso devíamos mudar isso no passado o nosso sonho era trabalhar no Estado porque a sério esta crise este Covid-19 vem-nos mostrar que se calhar trabalhar no Estado não é assim tão mau vai perguntar isso a pessoas que têm empresas pequenas vai perguntar isso a pessoas que não têm possibilidade de ter apoio de nada nem de ninguém se calhar trabalhar no Estado é bom porque tu vês empresas grandes que não têm problemas nus e nós estamos a assistir a uma coisa muito estranha pela primeira vez que tu estás a ter pessoas que têm carreiras excepcionais em empresas falidas que era uma coisa que tu não vias ou seja empresas completamente falidas empresas que estão a precisar de milhões de investimento do Estado e que não dão lucro dão prejuízo e tu tens dentro dessas empresas pessoas a fazerem carreiras brilhantes é no mínimo estranho é no mínimo estranho como estavas a dizer as pessoas são diferentes as pessoas são diferentes e como estavas a dizer há pessoas que conseguem manter-se concentradas durante 10 horas há pessoas que conseguem manter-se concentradas durante uma hora e há pessoas que são altamente produtivas tem a ver com o biorritmo da pessoa há pessoas que são altamente produtivas de manhã quando acordam há pessoas que são produtivas à tarde há pessoas que são produtivas à noite e também há pessoas que nunca são produtivas não mas é verdade e nós temos há bocadinho estavas a falar do Ken Robinson do elementos não é? e nós temos é que criar condições para que as pessoas possam encontrar o seu elemento e pode ser a dançar pode ser a ser bombeiro pode ser a ser professor médico gestor não tem que todas as pessoas encaixar neste regime e eu acho que este momento por isso é que eu falava na questão dos pinos há bocado é um momento onde nós temos que aproveitar para as pessoas poderem encontrar aqui novas formas de viver não só de trabalhar a história do nasce cresce trabalha casa tem filhos morre é pá há outras há outras formas de fazer a vida não é? há outras formas de passar-se por cá os 50 os 70 os 100 anos os 80 que passas por cá não sei depende de cada um e os horários nesse sentido mais uma vez estão feitos ainda à margem da revolução industrial não é? ou seja de um determinado esquema trabalha e que esses horários inclusive foram criados pelos sindicalistas é importante percebermos isto não é? mesmo o relógio de ponto o controle portanto mas foi numa lógica para defender os trabalhadores neste momento a coisa inverteu-se e já não defende ninguém não é? portanto eu acho que e creio que com as vendas online e com o comércio online isso vai mudar bastante João as pessoas acho que ainda não têm bem a noção do impacto que isto vai ter porque vai o meu filho mais novo o Vasco quando quer comprar uma coisa ele raramente diz pai vamos ali àquela loja pai diz vamos à Amazon comprar isto portanto é uma nova geração e nós temos que pensar mesmo os próprios bancos não é? temos que pensar que no futuro tu vais ter o armazém e vais ter a loja que vai ser online e no meio disto tudo vais ter as pessoas que distribuem que enquanto não houver os drones da Amazon portanto eu creio que o ser humano também vai ter que neste meanwhile encontrar aqui algo diferente para fazer e eu acredito que há muito para fazer há culturas há muita gente que precisa de apoio precisa de ajuda precisa de educação e acredito que os horários neste momento e da forma como estão não sei se servem não sei se servem porque a diversidade de consumo é muito é muito é muito variada é muito variada eu em termos de trabalho e daquilo que eu faço eu fiz uma grande evolução porque eu eu comecei na Nepal nos recursos humanos depois estive no Instituto Superior de Gestão depois comecei como formador e consultor de formação e à medida que fui evoluindo no tempo fui percebendo também que que o meu trabalho faria muito mais sentido se fosse muito mais holístico do que focado apenas numa área em específico pegando no momento que estamos a viver nas empresas vai ter que acontecer a mesma coisa tu no passado tinhas aquilo que eram os projetos da IT de recursos humanos vendas distribuição hoje em dia isso não faz sentido e o Steve Jobs foi a primeira pessoa no mundo a pensar desta maneira hoje os projetos não podem ser dos recursos humanos que é uma área que eu conheço bem os projetos têm que ser do negócio e esta reinvenção vai ter que mudar muitas mentalidades porque a verdade é que nós temos nas organizações nas grandes organizações temos que nos estar todos a servir uns aos outros e nesse sentido toda a gente tem que estar na linha da frente as intervenções que eu defendo e é aquelas que eu faço e a Unexpected que é a empresa onde eu trabalho onde me deixam trabalhar faz são precisamente esse tipo de intervenções ou seja não faz sentido eu estar a trabalhar também o fazemos mas só com uma área faz sentido o negócio toda a estrutura estar envolvida e quando tu me perguntas quais são os projetos que resultam a 100% ou 110% são esses projetos e nós já tivemos alguns mas para isso acontecer a administração tem que estar envolvida todas as áreas têm que estar envolvidas e quando todas as áreas estão envolvidas e quando está toda a empresa neste comboio da mudança aí o nível de resistência é muito baixo acredita o que as pessoas não gostam é quando vem mudança e a mudança é só para alguns e isso as pessoas não gostam e quando ah nós temos que mudar mas tipicamente as fias ah mas eles não precisam e as pessoas não percebem isto porque ou estamos a falar de uma mudança que é para todos e aí o nível de resistência baixa agora quando não é para todos o nível de resistência aumenta e portanto eu pessoalmente acredito em mudanças que envolvem toda a organização e nós já temos muitas organizações e algumas em Portugal a trabalhar cá e a funcionar em Portugal umas nacionais outras transnacionais ou multinacionais e onde já perceberam que isso funciona não pode ser vão mudando vocês que eu logo mudo não isso já não faz sentido a minha preocupação é só se uma empresa pequena no futuro vai ter oportunidade de sobreviver porque a verdade é aquilo que nós temos visto e é o modelo o modo desoperante das empresas tecnológicas é se há uma empresa pequenina que começa a crescer eles compram-na integram-na se valer a pena se não valer a pena desaparece isso acontece nós temos marcas em Portugal nós continuamos a ter por exemplo o Nabeiro e a Delta que a fez continua a resistir à grande Nestlé a verdade é vai resistir para sempre vai vencer o que é que vai acontecer e de facto esse tema esse tema é perigoso porque nós temos de facto quatro grandes empresas no mundo a dominar tudo tem informação toda o que é que eles vão fazer com essa informação eu não sei mas eu acredito que vai haver alguma resposta legislativa não vai resolver os problemas porque a distribuição legal destas empresas está por vários países está muito bem feita de forma a não não ser apanhada nesses processos e não ser entendida como uma oligarquia mais uma vez eu acredito que nós estamos num processo de mudança não sabemos bem o que é que vai acontecer no entanto se nós olharmos para alguns filmes mais futuristas às vezes eu às vezes olho para esses filmes futuristas e penso será que é assim que nós vamos ficar será que penso por exemplo na série nos Hunger Games é isto que vai acontecer o que é que vai ser o futuro é difícil de prever mas eu não estou preocupado eu normalmente sou muito positivo e vejo que estas novas gerações vivem bem com isto portanto acho que é uma mudança de paradigma não temos que ter medo temos é que nos adaptar eu acho que mais uma vez ter medo é quando nós não nos queremos adaptar e queríamos que as coisas continuassem como eram de antes no passado onde nós nos sentíamos bem e eu acho que a única forma que nós temos de estarmos ativos é precisamente obviamente que eu não me vou pôr a fazer TikToks mas porque não também não é eu acho que temos que aderir àquilo que são as tendências e é uma forma de nos mantermos também jovens e ativos tchau Obrigado.